Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, povorel. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir desculpas pelas demoras, mas é porque... Pelas demoras? Por que eles estão fazendo assim? Estou falando que eu estou parada. Então, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir desculpa pelas demoras e demorações, porque eu fui procurar muita foto, então eu tive que pedir pra amigas, Regiane, obrigada, você mandou muitas fotos. E essas fotos foram encaminhadas pro Tiago, então eu não vi as fotos, entendeu? Ah, e eu só queria dizer também que eu estou aqui tão estimulada, que eu botei aqui meu visual antigo roqueira, então às vezes eu olho pra lá pra poder ver o visual. Então aqui é meu colarzinho de pedra verde que eu sempre usava, não sei se o Tiago selecionou alguma foto com ela. Meu corpete, que a Carminha, que trabalhava lá em casa, ela pintou esse corpete, eu te contei, né, umas 30 vezes. Então bora lá, primeira foto que eu vou ver, estou com medo. Traquinas, eu não estava com o dente sujo, né? Ai, estou com medo de clicar aqui, vai. Ai, vou, estou com medo de clicar, peraí. Nossa, que vergonha, meu Deus do céu. Gente, você tem que dar like nesse vídeo. Meu Deus do céu, inscrever no ISO, tamo junto, amiga. Eu também já tive o passado não muito agradável, mas uma maravilha, Nayara, Francesca, Gabi, a Liz, nossa, cara, a Liz, não sei nem se a Liz estava viva. A Gabi, gente, essa menina aqui da frente, que eu acho que o Tiago vai tampar a cara dela, ela que achou os 60 reais na rua comigo, que eu mostrei nesse vídeo aqui. Todas são minhas amigas até hoje, menos a Liz, que eu não perdi o contato com ela. Cara, cara, eu tenho esse cinto até hoje, eu tenho essa blusa até hoje, eu adorava essas coisas aqui de botar no braço. Era um pouquinho mais gordinha. Mas, gente, o pior, com certeza, velho, é meu cabelo. Meu Deus do céu. Entendeu? Porque é traquinas? Porque a minha cara não pareceu um de traquinas? É. Não, é bom que você tem o namorado que já te trova, né? É mesmo, parece aquelas caras de borrachinha mesmo, oi, da traquinas, né? Massa, cara, é... Foda-se. Vamos pra próxima. Saco cheio dos manos. Ó, gente, todas essas legendas, foi o Tiago colocou. Gente, aqui no meu cabelo tá parecendo liso, mas eu nunca lisei. E o cabelo... Não, mas em cima dá pra ver, ó, que é meio que uns cachinhos que depois vira liso, que vira... Eu tava com esse corpete, gente, é esse corpete, não é esse? É esse corpete, ou não é? Ah, eu tinha uma outra blusa perigueta que eu também gostava, mas não mais com esse corpete, porque esse corpete era top the best que eu usava. Quando eu ia sair com os meninos que eu queria seduzir, era sempre esse corpete, era a minha roupa. Eles, olha, com certeza, eles deviam achar que eu era a maior porca que eu não lavava, né? Mas eu não sou porca, eu lavava. Esse menino, eu não tenho a mínima ideia, blusa branca. Davi, meu melhor amigo até hoje. Gente, que babado. Nossa, eu e o Davi era muito massa, a gente ia comer pastel, a gente ia pro metrô, até no mês que ele até pagou meu pastel. Obrigada, nunca esqueci o dia que você pagou pastel pra mim. A gente é super amiga, a gente ia lá pra Taguatinga, galera de Brasília, sabe? Olhar prato de bateria, olhar coisa. Não sei se foi prato ou pedal duplo, quando eu recém comprei minha bateria, né? Que eu era baterista, eu tocava, eu toco até hoje. O Davi é ótimo bateria, ele é chamado de batera. Pedindo carona. Vamos ver o que eu tô pedindo, cara. Por que que eu fiz isso? Eu acho que eu queria ser modelo, sabe? Que a gente sentava no chão, deitava no chão na cozinha, porque era branco, aí dava reflexo na luz e dava mais luminosidade. Mas essa daqui foi do escuro, não tem... Gente, eu nem me lembro que essa... Ó, mas o peitinho tá bonito. Só uma gordurinha no sovaquinho aqui, que não ornou muito. Mas, pô, o peitinho bonitinho, cara. Redondinho. Cuidado, tá vazando. Ai, minha teta, velho. Certeza, nem abri mais nada, não é? Certeza que é minha teta, vamos ver. Nossa, amor, isso aqui tem que botar até uma tarde no peito, não tem? Por isso que os caras achavam que eu era puta. Gente, nessa época... Não que, gente, pelo amor de Deus, não precisa falar, né? Não se julga uma mulher pela roupa. Tanto que não se julga que nessa época eu nunca tinha distribuído a periqueta pra ninguém, mas os meninos achavam que sim. Eu acho que os meninos estão errados, mas a gente vê o social de falar que mulher que anda com essa roupa é tudo puta, então... Por isso que eu ficava com os caras, eu não dava pros caras, Mas os caras ficavam putos, eu acho, né? Tipo, ai, essa menina tem cara de liberar pra geral. Esse brinco, eu amava esse brinco. Hoje eu não usaria jamais, mas na época eu amava. Eu gosto de brinco grande até hoje, porque eu tenho muito cabelo, né? Então às vezes some. Você não ficou com vergonha enorme de namorar comigo, olhando essas fotos? Você ficou, né? Então quem está namorando comigo? Porque você não é mais assim. Eu não sou mais assim, né? Obrigado, seu Deus. Ai, meu Thiago, você não é mais assim, graças a Deus. Cara, por isso que eu era encalhada, velho. Na época... Não, tinha uma época que eu pegava geral, porque assim, gente, eu não tô querendo defender e falar que eu sou linda, porque eu não era linda mesmo. Mas em foto a gente saia muito pior, porque na época a gente não entendia de ângulo, a gente não entendia de luz, a gente não entendia de nada. Então às vezes não estou falando que eu estava linda ao vivo, mas às vezes você está uma monstrinha ao vivo. Aqui você sai um jaburu demônio, sem dente, você sai um trem do capeta. Mas não é porque você estava tão feia, então eu imagino que eu era sempre um pouco melhor, que não quer dizer que eu era muita coisa melhor, né? Tipo, só um pouco assim. E agora, será que vaza? O Daniel! Nossa, o Daniel era um sucesso entre as mulheres, porque ele era aquele cabeludo bombado, né? Bombado, não de tomar bomba, mas forte. Então, todo mundo queria transar com eles. Amor, eu não queria, tá? Eu juro. Mas eu tinha as minhas amigas, porque eu nunca pirei muito em Homem Marhado. Nossa, mas minhas amigas... Caraca, velho. Só faltava mandar calcinha pra casa do Daniel, tipo, me come, por favor. Era foda. Esse outro menino, eu me lembro dele, mas eu não lembro do nome. Mas era super gente boa esse garoto. Gente, eu adorava essas coisas de botar no braço, assim, só que é foda, porque eu já não era muito magrinha. E aí ele não subia, né? E aí ele ficava embaixo. Braceleto... Nossa, esse bracelete eu tenho até hoje. Tá ali no quarto, se eu soubesse, eu tinha botado aqui pra caracterizar. Amo bracelete até hoje. Ó, vocês verem como a gente não entendia nada de luz, né? A iluminação tá maravilhosa, né? Look do dia toda blogueirinha. Ai, velho, eu tô ficando assustada já com isso aqui. Gente, por favor, dá like nesse vídeo, velho. Dá vontade até de não soltar, velho. Muita vergonha ali, eu não é? Ai, Thiago. Ah, aqui eu já tentava ser sensual. Gente, nessa época, eu vou falar um pouco de moda com... Ai, vou falar um pouco de moda com vocês. Nessa época, isso aqui, como vocês perceberam, é uma lingerie. Então, no caso, era pra usar debaixo da roupa. Era pra usar debaixo da roupa, mas eu ia no show de rock esse mês. Tava linda, né? Esse cinto aqui, que nem eu falei, eu tenho até hoje e tal. Só que, gente, na época tinha muita roqueirinha, não só eu. Que elas usavam lingerie como se fosse corpete. Porque tinham muitas lingeries bonitas. Então, assim, se alguém for dessa época, comenta aí. Então, não só eu, como outras amigas usavam. Só que, como eu tenho muita teta, eu nunca achava um número pra caber minha teta. Então, eu usava, eu comprava uma... Eu tenho dificuldade pra comprar sutiã até hoje, pra dizer bem a real. Mas eu comprava o maior número e, mesmo assim, não cabia. Só que eu gostava do modelo. Aí, eu, ah, vou espremer um pouco e tal. Aí, você ia saindo de casa e ia pulando, né? E meu pai ficava, puto, meu pai, seus peitos tá pulando. Minha filha, ai, pai, ciúme, ciúmento. Eu achava que o pai era ciúmento. E a gente olhou pra trás e falou, gente, sigam o conselho dos pais. Siga o conselho do pai de vocês, Eli. Ele pode ter razão. Obrigada, pai. Culpa minha, não te ouvi. Vergonha. Agora eu tô passando vergonha nesse vídeo. O senhor tá vingado. Vamos ver. Cachorrona. Que sacanagem. Ai, gente, que absurdo. Eu não tô falando que a gente sentava no chão, porque a luz era iluminação, ficava boa. E caso o chão era branca, ó. E era real pra vocês verem, ó. Adivite. Onde tinha aqui o azulejo, a foto ficou melhor do que hoje. Do que hoje. Eu tô sacudindo muito as pernas, tá bem que vocês verem. O que hoje tinha aqui é a parede. Esse copo, esse aqui eu acho que foi uma sessão de fotos do look do dia, do mesmo dia do anterior, entendeu? Que absurdo. Eu postava essas fotos no look. E eu não sabia fazer maquiagem direito, aí a maquiagem vazava, começava a dar olheira, ficava com aquele olho de cachorro triste. Porque maquiagem é assim, você melhora o rosto, mas se você não souber passar direito, tipo isso aqui, você piora. Então, eu sem maquiagem, eu era com certeza melhor do que essa porra, essa maquiagem tava cagando minha cara, né? Tá fresquinho. O que que tá fresquinho, amor? Ele já tá com a cara de sua perra aqui. Ai, o Faustão, a gente tinha que contratar pra botar a legenda. Mas é melhor que as legendas do Faustão. E o pior é que Brasília era um calor da peste. Era não, é, e realmente era gostoso deitar no chão. Você tá zoando, mas era bom deitar no chão, daquele calor do Serra. Meu corpete. Esse, com certeza, é o corpete que eu tô vestindo agora. Meu corpete, a barriguinha ali saindo. Cara, peitinho saindo, tudo saindo. Bracinho, o bracinho sai manchado, não sei porquê. Ah, meu relógio favorito. Gente, que absurdo, cara. E eu fazendo a distraída, né? Olhando pra cima. Tiago tá rachando aqui, velho. Gente, se tu tiver rindo muito com esse vídeo, por favor, gente. Não esquece meu like. Eu mereço, gente. Eu mereço. Se inscreve no canal também, por favor. Sereia das Trevas. Vamos ver. Você tá se divertindo, né? Tiago tá se divertindo, meu rosto. Espero que vocês também estejam. Eu tô me divertindo, mas eu tô passando muita vergonha. Mas como vergonha dos outros é graça, né? Então deve estar todo mundo se divertindo. Que absurdo, gente. Será que eu fazia... Não, eu não fazia isso de propósito. Esse negócio aqui que tá vazando, eu acho que... É que esse fio aqui, às vezes ele sai. Eu não fiz isso. Eu não fiz. Eu não fiz. Só isso que eu tenho a dizer. Agora, gente, a última foto. Mímico da Rua 15. E quem não mora em Curitiba não entendeu só da agenda. Então é só um mímico normal. Ai. Vai. Você que não sabe passar a base, olha o que que acontece. Tutor. Ó, isso aqui, ó, é dica de make. Ó, eu passei a base. Só no rosto esqueci algumas áreas do o... Isso aqui é maravilhoso. Ó, até eu tô falando. Ó, maravilhoso. Isso aqui é uma coisa boa. Que abismo. Mãe, o que que você fez comigo, mãe? A minha mãe já teve uma parada em casa nesse dia. Falar, filha, make tá feia. Mas minha mãe não é perua, né? Nessas horas que... Assim, tá... Nó! Esse colar aqui, eu amava. Parece que ele tava me matando enforcada. Eu amava. É um colar de prata com... Do peru. Que tinha um pigente lindo. Eu usaria até hoje, também, certeza. Só que um dia eu saí na porrada com a minha irmã. Minha irmã grudou no colar, reventou tudo. Ou eu... Eu não sei se foi minha irmã grudando no colar, mas foi no dia de porrada. Não sei, mas reventou tudo. Ó a barriguinha aqui. Que absurdo. Não, a barriguinha é de boa. Ser gordinha não é o problema. O problema é essa base, né? Ai, eu tinha piercing no nariz. Até quando? Quando a gente namorou, eu já tinha piercing no nariz, né? Piercing no nariz, fiz no umbigo, mas durou pouco tempo. Furo na orelha eu tenho até hoje. Adoro. É porque eu não tô com todos os brincos. Então acabou a foto, né, editor? Gente, é isso. Por favor, comentem nesse vídeo. Falando você é mais linda hoje em dia. Pelo amor de Deus. Dá like, compartilhe vergonha alheia. E muitas saudades da minha época de roqueira. Eu e o Thiago, a gente tava ouvindo rock hoje de manhã, antes de gravar os vídeos. Então eu gosto muito até hoje. Um beijo pros meus amigos da época de roqueira. Que eu já tive amigo, que eles queriam me mandar porque eu pedi foto. E outros achando que tipo, ai Luísa, tipo assim, achando que eu ia passar vergonha alheia. Gente, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Tem nada pra esconder do meu público, não. Então é isso aí. Beijo pra todos vocês. Beijo Davi. Beijo Regiane. Beijo Nayara. Beijo Rayana. Beijo nossa galerona. Eu gostei de fazer esse vídeo. Fossei vergonha, mas muito nostálgico pra mim. Foi ruim, mas foi bom, sabe? Então, até semana que vem. Nós, feroz. Tchau.